Fala pessoal, beleza? Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, na verdade eu preparei alguns itens que estão num preço bem bacana aqui na AliExpress e também com o link aí do meu canal, essa é uma novidade, e se você comprar diretamente por esse link, isso tá ajudando também o meu canal. Eu vou deixar pra vocês aí alguns produtos que eu achei bem bacana e fica um guia aí também de compra pra vocês, beleza? Vamos começar aqui com o nosso Poco F4 GT, eu encontrei ele aí nesse preço R$2.256, vocês lembram que perto aí da Black Friday ele tava R$2.400, então abaixou aí mais ou menos uns R$200 na versão de R$8.128, aqui na página tá falando também que você pode conseguir esse valor de R$1.992, tem alguns cupons da loja que tem aqui, ó, você pode pegar, tá? Só que aí você tem que ver se vai dar certo na compra, tem esse aqui de R$1.600, que se você apertar que você consegue o desconto de R$16. Se você for cliente novo também, você consegue um desconto com cupons que ele dá pra cliente novo, então você consegue um preço até melhor que esse aqui, tá bom? Pra quem não conhece, o Poco F4 GT é um dos melhores custo-benefício pra se jogar, com processador 8G1, tem a tela aí de 480 Hz, tem aí um carregador de 120 watts e também gatilhos, né, que dá pra ver os botãozinhos aqui na tela pra você jogar, entre outras infinidade de coisas aí, tá num preço bem bacana, tem aí todas as cores, o amarelo, o preto e o prata, tá bom? Então se você quiser, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você puder comprar pelo link, você vai me ajudar bastante, tá bom? O segundo item que eu vou deixar pra vocês aí, pessoal, também um celular que tem vídeo no canal, o Poco X4 GT, Ele tá R$1.693, aqui tá explicando que ele consegue chegar a R$1.496, como eu já fiz compra, eu não consegui, mas às vezes se você for um cliente novo, você consegue pegar, de novo, você pode entrar aqui, vai ter cupons que você pode entrar aqui, pessoal, e tentar aplicar eles, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar também cupons pra vocês aí, que vocês podem tentar entrar e funcionar, não garanto se vai funcionar ou não, mas eu vou deixar mais cupons também aí de desconto pra vocês tentar pegar, tá? Ele tem todas as cores também nesse preço aí, tem uma alteraçãozinha aqui de R$5 só na versão azul, R$828, tá? Pra quem não conhece esse telefone aí, é um telefone com 144 Hz a taxa de atualização da tela, O CPU dele é o Dimensity 8100, ele tem uma tela de LCD e também um carregador aí, turbo de 67 watts, entre outras coisas, você não vai se arrepender se pegar esse telefone aí também, é um dos ótimos custo-benefício pra se jogar num telefone gamer, beleza? Próximo aparelho que eu vou deixar pra vocês aqui, é pra mim, na minha opinião, um dos melhores aparelhos que tem pra jogar no celular, é o ROG Phone 6, tem a sua versão Pro, tem a sua versão B, mas eu tô trazendo pra vocês aqui a versão 6 padrão, ele tem o processador 8 Plus G1, tem infinidade de coisas, novidade tem no software dele, ele podia falar várias coisas que ele tem aqui de novidade, tem um cooler que você pode comprar a parte espetacular, 165 Hz de amostragem de tela e outras infinidade de coisas, vem essa capinha maravilhosa aí pra vocês, se você quiser comprar, vem junto com a caixinha dele, tá bom? Aqui tá falando um pouquinho do software, alguma coisinha aqui, eu já expliquei em outros vídeos, se eu não me engano é só a versão preta que tá neste valor, tá? A versão branca não é esse valor, a versão branca é mais cara, eles colocam a versão branca bem mais cara, tá? Então é a versão preta, um ótimo celular, esse aqui sim, você vai comprar um dos melhores celulares gamers pra se jogar, uma bateria de 6.000 mAh, é o que falta no nosso Poco F4 GT, muitas das vezes essa bateria maior, beleza? O próximo item pra vocês aí é o Black Shark 5 Pro, eu gosto demais desse aparelho também, desse aparelho celular, ele tem o processador 8G1 também, um pouquinho melhor otimizado do que o Poco F4 GT, ele tá num precinho mais salgadinho, mas ele também tem aí 120 watts, o carregamento dele é um ferramento super rápido, câmera de 188 megapixels, mas não foque em câmera, que câmera não é o primordial deste aparelho, tá? Ele tem aí a taxa de utilização de tela também de 144 hertz, assim como o X4 GT e mais outras coisas aí que você pode atualizar ele e varia compatibilidade com o cooler que dá a própria empresa que tem aí pra você, tá bom, galera? Então compensa muito pegar esse aparelho, testa os cuponzinhos aí, vê se a loja também tem os cuponzinhos aqui, ó, você vê aí que tem de 50, ó, você já consegue 55 reais de desconto, se eu apertar aqui, então vem de 2.400, ele é, ó, desse aqui dá pra pegar o de 176, ó, você clica aqui e não perca, e aí você já vai acessar, aí se estiver logado a sua conta, você vai acessar e já poder comprar ele aí com um descontinho bem bacana, dá pra pegar um preço bem, vai chegar perto aqui mesmo, hein, vai chegar perto o valor aqui, tá? Vamos agora pro próximo, pessoal, que também tem vídeo no canal, o Mi12T Pro, um ótimo celular que o meu amigo do canal do Mário me concedeu os vídeos, tá 3340, vamos ver o cupom vindo na loja que tem aqui, tem vários cupons, só que fica ligado no valor que tem comprar de compra aqui, tá? Só clicar nele aí, e é isso aí. Bom, pessoal, esse celular que tem umas câmeras já mais legais, tá? Você conseguiu umas câmeras boas, processador 8 Plus Gen 1, câmera de 200 megapixels, tela de 120 Hz e também um carregador de 120 watts. Pessoal, esse telefone aqui é muito top, apresentou umas temperaturas muito abaixo, tá? Tem vídeo no canal de comparativo dele aí, confere aí se você quiser comprar, vamos ver se as cores estão todas em promoções, é só aquele lá, então corre aí que é só a versão azul, tá? A versão V8 256, você não precisa de mais de 8 GB de memória RAM, tá ótimo pra você ficar com esse aparelho aí. E agora vamos pros acessórios, galera. O coolerzinho aí da Black Shark, magnético aí, muito top, se você tem um aparelho aí que não é compatível com o cooler, o nosso Poco F4 GT na tela aqui, ele atrás é de viso, então ele precisa de um adesivo que vem junto já, tá? Com o aparelho, ele vai vir junto aqui um adesivo, então não se preocupe que vai vir com o adesivo, você vai colar o adesivinho aqui e vai conseguir fazer uma gameplay melhor no seu Poco F4 GT e outros aparelhos também que você pode colocar, não é só exclusivo dele, tá? Ele tá 147,52, um top, tá? Tem a versão branco, né? E a versão preta, aí fica a sua escolha aí, o branco pra mim eu acho mais lindão. Ele precisa de alimentação, tá? Pra alimentar ele. Uma powerbank ou um carregador aí, tem um cabo de 1.5 metros. Então fica ligado também que você vai ter que colocar ele na tomada pra jogar ele ao mesmo tempo, mas não ocupa muito espaço. Vai ser muito bom se você comprar esse aparelho aqui junto com o F4 GT ou qualquer outro aparelho que esquenta bem, tá bom? Fica essa dica aí pra nossa última dica aí, pessoal. Vamos aqui pro... Se você tá com o F4 GT, vai comprar aquele cooler, eu recomendo demais você comprar essa capinha aí, que ela tem essa parte magnética aqui atrás aqui. e aí você vai poder jogar ele por mais tempo, né? Você não vai precisar colocar aqueles adesivos, aquelas coisas, não vai precisar comprar avulso ou adesivo. Você vai poder ficar bem tranquilo e guardar o adesivo às vezes pra um outro aparelho que você comprar aí e poder colocar ele se tiver mais de um aparelho, tá? Tem uma foto já do amigo aqui que já colocou, ó. Capinha, fica muito top, protege muito bem. Tem aqui a parte de ventilação e tal. Bem da hora essa capinha. Ela tem pra outros tipos de aparelho, olha aqui, ó. Um F4, um F3, um K50, um K50 Pro. Enfim, tem pra todos os aparelhos aqui, é só você clicar. E eu vou deixar o link também na descrição dessa case aqui. Se você comprar também, você vai estar ajudando o canal. É um valor simbólico, a gente ganha, mas já ajuda bem, tá bom, pessoal? Bom, galera, ficou essa dica pra vocês de todos os aparelhos aí. Eu trouxe bastante aparelhos pra vocês no preço muito top, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e dois acessórios aí. Se vocês quiserem outro aparelho ou qualquer outro acessório, qualquer outro produto que não esteja nessa lista aqui, drone, enfim, o que seja, a gente ajuda aí, a gente coloca o link e vocês ajudam no canal. Tá bom? Pessoal, fica com Deus. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau.